Fala galera, aqui é o Brunelli, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal e estamos de volta aqui com a nossa série de Master League e hoje nós nos despedimos do Santos Futebol Clube e assinaremos com o Paris Saint-Germain fiz uma enquete, mais de 80% de vocês votaram pra gente ir pro Paris Saint-Germain tentar ganhar uma Champions League lá, vamos tentar, lembrando que a gente chega no meio da temporada então a gente vai disputar somente as oitavas de final da Champions League o restante do campeonato francês e também o restante da Copa da França beleza? Então se você gosta e vai gostar né, não sei, se vocês apoiam a ideia da Master League com PSG já sabe, deixa aquele like monstro porque ajuda muito na divulgação do vídeo da série do canal molecada se você for novo, fica à vontade, seja muito bem-vindo, clica no botãozinho vermelho aqui embaixo em inscrever se você se inscreve, seja muito bem-vindo ao canal, tá bom? só não se esquece de ativar o sininho das notificações porque tem vídeos novos aqui todos os dias, beleza? e o mais importante rapaziada, redes sociais, me sigam lá, principalmente o Instagram que é a única que eu uso, mas me segue lá nas redes sociais belezinha, o Instagram é o meio de comunicação mais fácil entre eu e você, tá bom? ah, um recado rápido galera, eu faço live todos os dias às 6 da tarde lá na StreamCraft e esse vídeo eu acho que vai estar saindo junto com a live então, qualquer coisa, olha o primeiro comentário fixo aí que vai ser o link da live eu vou estar ao vivo lá na StreamCraft eu baixa o aplicativo no seu celular que você consegue me acompanhar lá em tempo real beleza molecada? e se você baixar o aplicativo, vai lá em eu, no aplicativo da StreamCraft vai em eu, depois vai em convites e digita o meu código lá em convites que é FI em maiúsculo FI24254 e aí a gente ganha umas geminhas lá eu e você, belezinha? game na tela molecada tudo que a gente poderia fazer aqui pelo Santos Futebol Clube foi feito então agora a gente vai aceitar a proposta aqui de contrato, né? vai aceitar o contrato com o Paris Saint-Germain vamos recusar o São Paulo, o Godoy Cruz, a renovação com o Santos e a proposta do Palmeiras e vamos fechar com o Paris Saint-Germain, molecada e basicamente é isso e sim, eu planejo voltar ao Brasil depois de passar um tempo no Paris Saint-Germain pode ser que eu vá para o Paris Saint-Germain depois eu posso ir para a China e aí eu volto para o Brasil não sei se eu vou do Paris Saint-Germain para o Brasil ou do Brasil ou do Paris Saint-Germain para a China ainda não sei deixa a opinião de vocês nos comentários vocês acham mais interessantes a gente do Paris Saint-Germain continuar na Europa do Paris Saint-Germain ir para a China do Paris Saint-Germain voltar ao Brasil ou permanecer no Paris Saint-Germain um tempinho qual a opinião de vocês? se eu lembrar tem enquete se eu não deixar enquete, comentários então vamos lá rapaziada vencemos a Tríplice Coroa aí está o Luan um dos principais responsáveis e vamos então para a próxima temporada sim, a gente isso confirmará você oficialmente como técnico do PSG tem certeza? sim, eu tenho certeza absoluta de que eu quero ir para o Paris Saint-Germain e a gente chega na melhor fase possível a janela de transferências e olha só a programação principal aqui para janeiro é começou a janela de transferências teremos um mês para fazer transferência aí teremos dia 10 a Copa da França terceira fase o melhor jogador do mundo e aí o final da janela de transferências que é no dia 31 molecada e agora aí a nossa apresentação oficial ao clube de Paris ao Paris Saint-Germain rapaziada chegando o Brunelão aí o monstro depois de ganhar tudo no Santos acho que justo ele ir para um time grande poderia ser um time melhor mas ele escolheu o desafio de treinar o Paris Saint-Germain será que ele vai ser mais um dos técnicos que chegam ao Paris Saint-Germain passam vergonha na time e posição demitidas? esperamos que não porque o Brunelio veio fazer história na França bom, alguns jogadores querem renovar o contrato alguns jogadores entraram para a categoria de base tem que renovar com o Cavani e o secretário ajustou os nossos objetivos tá, você vai adorar trabalhar no PSG estou sentindo que você vai conseguir grandes feitos esperamos o proprietário bom, rapaziada primeiramente vamos ver aqui em missões quais são que é que a gente ganhe a Ligue 1 beleza vamos tentar aqui vamos ver o plano de jogo rapaziada não, primeiro vamos conhecer o nosso elenco né bom, nós temos aqui o Didi Buffon rapaziada está com 85 de overall e 41 anos temos o Arreola 84 de overall e 26 e temos esse C-Boys aqui 21 anos e 65 de overall caramba aí na zaga a gente tem o Thiago Silva 86 com 35 temos o Ader Vareldi aqui também belga que tem 30 anos e 84 de overall temos o Tilo Keller né rapaziada do Novinho 81 e 23 anos temos esse Rimané pelo amor de Deus em 28 anos e 69 de overall nossa o Julian Bernat rapaziada 80 de overall e 26 anos e o Curuzawa 80 de overall e 27 anos na direita a gente tem o Daniel Alves que se aposenta no final da temporada com 81 de overall e 36 anos o Dagba 71 e 21 é, jovem promessa né temos o Diawaha rapaziada que tem 34 anos e 77 de overall Marco Verratti 85 com 27 anos temos o polêmico Adrian Rabiot provavelmente vai ser meu jogador é cheguei de jeito no time demorou 24 anos e 84 de overall temos aí o Nkunku que tem 22 anos e 78 temos aí o Shupo Moting que tem 30 anos e 72 de overall até hoje eu não consigo entender como esse cara conseguiu chegar a aparência de irmã empresário né temos o Nsuki que tem 20 anos e 66 temos o Neymar 27 anos e 83 de overall e 93 de overall temos olha só Leon Bailey rapaziada um bom reserva aí pro Neymar 86 de overall e 22 anos temos o Julian Drexler que tem 84 de overall e 26 anos temos ele e Kylian Mbappé 86 de overall 21 anos temos aí o Di Maria 31 anos e 85 de overall que tá jogando um bolão no Paris Saint-Germain temos o Diaby 67 de overall com 20 anos e o Centro-Avantes temos Cavani de 32 anos com 88 de overall e o Timote-IA acho que é esse né mano o americano lá de 19 anos com 74 de overall esse então é o nosso elenco bom e agora vamos aqui pro plano de jogo o Paris Saint-Germain tá usando essa formação aqui rapaziada que é basicamente a mesma que eu usava né tá eu vou só dar uma carregada aqui na formação do Santos que eu usava que é essa daqui e a gente monta o nosso time na formação eu quero trazer a mesma formação que eu usei no Santos aqui pro Paris Saint-Germain porque foi a formação que a gente dominou o mundo bom no golo do Paris Saint-Germain eu vou deixar o Buffon rapaziada aqui na zaga Thiago Silva e Tilo Kera acho que tá certo ou a gente pode usar Thiago Silva e o Ader Vareld hein mano acho que é o que eu vou fazer rapaziada pelo menos por enquanto na lateral direita por enquanto eu vou deixar o Daniel Alves na esquerda o Kurosawa beleza por enquanto a gente ainda não tem volante então eu vou colocar o Rabiot aqui e vou deixar o Rabiot como MLG depois a gente contrata um volante e deixa o Verratti aqui de meio atacante rapaziada eu não vou usar o Neymar não mano a gente pode usar o Draxler ou o Di Maria acho que o Draxler e a Armani é mais negócio né aí o Mbappé é a ponta direita mesmo então deixa o Mbappé Cavani e o Neymar aqui no trio de ataque ou eu posso usar o Di Maria mesmo de E.M. atacante mas acho que o Draxler é mais negócio aí o banco de reserva eu deixaria com Arreola aqui o Thilo Keter a gente não tem reservas muito bom na zaga vou deixar o Juan Bernard aqui eu vou deixar o Nkunku deixa eu ver vou colocar o vou deixar o Leon Bailey aqui o Di Maria substituto do meio campo qualquer coisa e esse Timote Ieá beleza molecada acho que é basicamente esse é o meu Paris Saint-Germain mano vocês tiverem alguma sugestão qualquer coisa vocês podem usar aí o campo de comentários para expressar vossas opiniões beleza e basicamente é isso aí molecada esse é o time do Paris Saint-Germain capitão alguém aqui sendo ah o Thiago Silva de capitão já deixa o Team Spirit maior ele é o Daniel Alves tá ok então vou deixar o Thiago Silva de capitão bola longa bate vou deixar o deixa o Verratti mesmo falta curta bate o Ney segundo cobrador de falta deixamos o Cavani escanteio pela esquerda menino Neymar escanteio pela direita tem que ser eu vou deixar o menino rabiote e pênalti bate o Cavani Cavani baterá os pênaltis jogadores que atacam Thiago Silva de Vareldi e menino Cavani molecada acho que bom esse é o nosso Paris Saint-Germain entraram nossa muitos novos jogadores aqui pra categoria de base vamos ver se tem algum nome interessante aqui acho que não né rapaziada só os caras coveram ruim e tal tem 40 jogadores aqui na base né mano acho que não tem nenhum bom rapaziada se vocês veem algum nome que vocês gostem ou conheçam pode falar aí que a gente pega aqui né mas por enquanto Suang só os nomes estranhos velho deixa eu ver aqui é não tem nenhum bom não rapaziada opa tem o Ibrahmovich mano tem o Ibrahmovich é o melhor nome aqui da lista por enquanto hein o que vocês acham rapaziada a gente contrata o Ibrahmovich regém ou não acho que é melhor não né é o melhor jogador velho é o melhor é o melhor não tem outro melhor não deixa eu só tirar a bolinha aqui isso deixa eu colocar aqui ó pontuação geral decrescente Ibrahmovich é o melhor jogador velho é o melhor e aí clã contrata o Ibrahmovich ou não e o bom é que dos jogadores listados que eu coloco aqui da série com o Santos a maioria fica aqui né deixa eu ver o Ibrahmovich aqui rapaziada você tá com a face tudo certinha Ibrahmovich 16 anos 73 de overall é rapaziada Ibrahmovich tá aqui tudo certinho eu vou arrumar aqui dessa lista e eu vou tirar alguns jogadores que a gente não vai mais contratar porque ainda não estamos mais no Santos estamos no Paris Saint Germain bom rapaziada deixei a nossa lista aqui com somente esses jogadores Éder Militão Igor Rabelo Jorge Guga pra defesa Casimiro Fabinho Paredes que inclusive o Paris Saint Germain contratou ele na vida real Thiago Maia Paquetá que ele tá no Santos mas ele é emprestado lembra que a gente pegou o Paquetá por empréstimo no Santos beleza Matheus Sávio e o Jean Pierre que são grandes jogadores o verão exalta idade pequena então isso é perfeito Everton Pedrinho e Gabigol também coloquei aqui o Felipe Viseu e o Ibrahmovich já estavam então são esses jogadores agora é hora de vocês brilharem e deixarem vários jogadores aí nos comentários pra gente contratar seguinte galera eu quero que vocês deixem aí goleiros pra gente contratar laterais esquerdos zagueiros laterais direitos volantes e MLGs e meias atacantes ponta esquerda e ponta direita a gente tá bem então eu quero centroavante as únicas posições que eu acho que não são necessárias nas contratações são os pontas de resto eu quero que vocês deixem o time inteiro aí pra gente contratar e falando em contratar eu esqueci de falar né a gente tem 250 milhões de reais pra transferências e 50 milhões pra salário tá bom vamos dar uma olhada aqui no Santos rapaziada porque como eu falei pra vocês eu quero levar alguns jogadores do Santos aqui pro Paris Saint Germain o problema é que alguns estão com taxa de rescisão vamos ver eu tirei a taxa de todo mundo eu virei o dia e todo mundo ficou com taxa né bom Felipe Aguilar eu não quero Daniel Guedes também não o Luan ele é emprestado mais alguém aqui tem taxa o Rodrigo tem taxa o Rodrigo seria uma boa hein rapaziada aqui pro Paris Saint Germain qual o valor dele 53 tem a taxa ali tem o Robinho que tem taxa também alguém mais é e o Yuri Alberto né bom rapaziada por chance a gente tem como contatar o Everson Felipe Aguilar o Carlos Augusto não o Carlos Augusto não Daniel Guedes Ramires Paquetá o Andrés Pereira vários jogadores né tá deixa eu ver aqui o goleiro eu não quero nenhum dois zagueiros eu também eu queria o Felipe Aguilar mas como ele tá um pouco velho pra idade um velho pro overall não vale a pena dos laterais rapaziada também não me interesso por nenhum dos MLGs aqui do Santos deixa eu ver não eu só quero o Paquetá do meio campo e também quero o Andrés Pereira mano Paquetá e Andrés Pereira são dois jogadores que eu quero muito trazer aqui pro Paris Saint Germain beleza nas pontas Paulinho não mano nas pontas eu quero o Rodrigo mano quero trazer o Rodrigo aqui do Santos quem mais eu quero o Pedro também né o Lincoln não deixa eu ver dos dois aqui valor eu não consigo trazer eu consigo trazer o Lincoln né o Pedro a gente não tem chance nenhuma de trazer já o Lincoln a gente tem chance hein molecada ó o Lincoln a gente tem uma leve chance de trazer então eu vou adicionar os escolhidos o Lincoln e o Pedro não significa que todos esses que eu adicionei eu vou contratar tá são só vontades mesmo e intenção de trazer só que antes de gastar dinheiro com o time né com contratações vamos ver aqui o técnico falou pra olhar né que os jogadores querem renovar seus contratos ó o Buffon quer renovar e quer abaixar a taxa de rescisão dele vamos renegociar aqui o contato do Buffon o Buffon quer renovar rapaziada quer continuar jogando dá pra tirar a taxa do Buffon não dá muito pra tirar a taxa dele não hein rapaziada ele quer renovar por dois anos e quer deixar a taxa é complicado hein Buffon ah mas a taxa do Buffon é de boa até né tá ele não quer tirar o bônus mas deixa tirar a taxa não nenhum nem o outro se a gente colocar vários bônus aqui pra você Didi Buffon ó vários bônus aqui pro Buffon dá 83% de chance ele quer renovar por dois anos salário ele abaixa never então vamos tentar renovar com o Buffon o Arreola não tem taxa mas no caso o Arreola é esse cara aqui eu vou o Arreola tem quantos anos 26 o Arreola eu não curto muito ele como goleiro eu vou pôr pra vender esse Cibóis aqui eu vou colocar pra vender também Thiago Silva tem taxa de rescisão hein molecada o Thiago Silva como ele tem taxa dá pra gente tentar vender ah o contrato dele vai expirar em agosto galera então tem que renovar né vamos tentar renovar aí com ele dá pra tirar a taxa de rescisão dá perfeito então vamos tirar a taxa do Thiago Silva a gente renova com ele e aí tenta vender o Ader Varelde não tem taxa mas já que ele não tem taxa ele tem aí seus 30 anos vou colocar pra vender também beleza moleque o Tilo Querer dele fica o contrato dele expira não o contrato dele não vai expirar por agora então vai ficar esse Ria May aí o contrato expira em agosto vou colocar pra vender aqui não vou renovar não o salário dele é 3 milhões ele ia pedir quanto pra renovar ah ele vai pedir os mesmos 3 milhões rapaziada ah ele recebe ah ele quer 800 mil a mais bom vou tentar vender se eu não conseguir vender né o valor dele é quanto dá pra conseguir uns 15 milhões com ele molecada Juan Bernat tem taxa de rescisão mano quanto que ele recebe de salário 14 milhões pra renovar ele vai pedir 23 então não compensa coloca pra vender normalmente o contrato dele não expira por agora Curzawa o contrato não expira tem taxa tem quantos anos o Curzawa 27 anos é rapaziada tem que colocar pra vender também aqui o Curzawa e como vocês falaram se eu colocar o jogador pra vender com taxa eu não posso colocar a oferta justa porque não chega Daniel Alves tem taxa aqui mas ele ah ele vai se aposentar né então não dá pra fazer nada em relação ao Daniel Alves esse Dagbah aqui eu vou colocar pra vender o Jawahar tem taxa hein mano fogo e eu contrato o Espira em agosto ele recebe 19 milhões de salário pra renovar ele vai querer 22 quanto que ele vale galera o Jawahar eu acho que vale a pena renovar e colocar pra vender vamos tirar a taxa dele eu vou renovar e depois que eu renovar eu coloco pra vender Verratti tem taxa aí ele tem vale é vale mais do que a taxa né a taxa tá maior do que ele vale ele recebe quanto de salário ele recebe? 24 milhões e pra renovar ele tá pedindo quant? 40? não então não fica assim mesmo Rabio não tem taxa tá tudo certo o contrato não vai expirar por agora o In Kungu o contrato vai expirar já já ele recebe 9 milhões e não tem taxa quer receber 12? perfeito garotinho eu renovo com você sim o Shopo Moutinho tem taxa e vale quanto? vale 67 pra renovar ele quer 6 milhões a mais não vou gastar esses 6 milhões se bem que a intenção é o que galera? renova o contrato dele ele vai ganhar 16 milhões põe pra vender e aí a gente faz recebe a grana de salário de volta né o problema é que e se não vender né? então vamos colocar pra vender aqui normal esse Sok aqui vou colocar pra vender também teremos aqui o Neymar o Neymar fica a taxa do Neymar aí é 390 milhões o Neymar ganha 50 milhões aqui no Paris Saint-Germain pra renovar ele quer 80 milhões não o Leon Bailey tem taxa hein rapaziada quanto que ele ganha aqui? 19 milhões pra renovar 37 sem chance o Neymar Bailey o Drexler tem taxa também recebe 21 pra renovar ele quer 34 o Mbappé 207 150 vale 28 pra renovar 45 cacete Di Maria não tem taxa rapaziada o Di Maria então é um cara que dá pra gente fazer uma grana da hora nele então deixa em ponta direita sim Diaby tem taxa então coloca pra vender normalmente o Cavani o que aconteceu com o Cavani? do jeito que as coisas estão acredito que há clubes dispostos a pagar a taxa de rescisão dele que é 224 milhões ah o Cavani tá brabo então? ele recebe quanto de salário? 35 milhões mano ele quer 47 dá pra tirar a taxa? dá vou renovar com o Cavani e vou aí vender ele beleza? e o Timote aqui ele tem 21 19 anos ah o Timote eu vou pôr pra vender também rapaziada bom acho que é isso velho eu queria na verdade eu queria renovar com todo mundo que tem taxa e vender mas eu tenho um mês só pode ser que não dê certo né? então fica naquela rapaziada o que vocês acham? eu renovo com todo mundo que tem taxa e tenho salário absurdo e vendo ou não? eu acho que não por conta do salário que a gente tem a gente só tem 50 milhões e o salário dos caras aqui são absurdos tá ligado? bom rapaziada a gente pode ver que o Cavani ali é o artilheiro a gente já montou o nosso time já fez tudo certinho bom próximo episódio a gente já faz então o jogo contra o Dijon e contra contra o Dijon é contra o Dijon e o contra o Dijon ver o anúncio do melhor do mundo e para o episódio mais ou menos aqui né? porque são muitos jogos pra fazer ou pode ser quantos jogos tem esse mês? 1 2 3 4 5 6 então eu vou fazer no próximo episódio o Dijon Dijon e Lili e a gente para o episódio aqui no dia 17 então eu pretendo fazer muitas contratações no próximo episódio beleza? e basicamente é isso aí molecada espero que vocês tenham gostado do episódio mais curtinho aqui porque daqui a pouco eu tenho que começar a live esse episódio vai sair lá pra 6 então eu espero que vocês tenham gostado se gostou deixa o like aí rapaziada no nosso novo caminho aqui sem comentar ai só faz com time grande por isso que foi pro Paris Saint-Germain não seja o tiozão chato do rolê que vai reclamar de uma parada besta eu vim pro Paris Saint-Germain pra não acabar a série beleza garotinho? então se você não gostou da escolha do Paris Saint-Germain pode deixar o seu dislike e não precisa assistir mais os meus vídeos tá bom garotinho? se você for novo se inscreve no canal seja muito bem-vindo fica à vontade só não se esquece de ativar o sininho das notificações porque tem vídeos novos aqui todos os dias e o mais importante me segue aqui nas redes sociais principalmente no Instagram e tamo junto beleza molecada? fiquem bem bom início de semana pra todo mundo eu vou ficando por aqui valeu, até a próxima e eu fui tchau